Quase 10 minutos, segundo tempo de jogo. Oh, Jean! Luiz Adriano bateu! Que isso, Jean! Deu a bola nos pés do Luiz Adriano. Você vai ver, ó! Ó que presentaço! E o Luiz Adriano aproveitou, ele faz o segundo gol do Verdão em Goiânia. Luiz Adriano, 2 para o Palmeiras. 0 para o Atlético Goianiense. Só a falha do Jean para explicar o gol, nada mais. Eu fiz outro dia que o jogo do Atlético Goianiense com o Red Bull Bragantini aconteceu rigorosamente a mesma coisa. Da vitória, não. Exatamente porque a gente diz aqui, se o adversário falha... Olha a chegada do Palmeiras! Gol! Luiz Adriano marcou o dele, cruzamento na área. Olha só, ficou paradaça a defesa do Atlético Goianiense. E aí completou para o fundo do gol Luiz Adriano. No cruzamento de Gabriel Menino, ele faz o terceiro do Palmeiras. Luiz Adriano de primeira na bola, guardando mais um gol para o Verdão. Que bela bola enfiada pelo Gabriel Menino, hein? Luiz Adriano faz! 3 para o Palmeiras, 0 para o Atlético Goianiense.